Isso é um plano antigo de muitos administradores, principalmente governadores. Algumas guardas são armadas. Algumas guardas são armadas. A grande realidade é a seguinte, quando você fala em armar a guarda municipal, não é toda a guarda. É para aqueles que se voluntariam a isso. Um grupo especial. É um grupo pequeno, em que, por exemplo, a atual legislação controlada pela Polícia Federal, muito certeiramente, vai exigir um grau de formação desses homens em uma unidade policial, aí pode ser Polícia Militar ou Polícia Civil, com um currículo mínimo, inclusive de disparos. Está certo? Se não me engano, o mínimo de disparos que eles podem ter para uma formação é de 300 disparos. Então, não são todos. É uma equipe pequena. E já não é de hoje. que eles queriam que os guardas municipais fossem uma força auxiliar da Polícia Militar, do mesmo jeito que os policiais, os atuais policiais penais, ajudassem a Polícia Civil. Lógico, eu vou ganhar uma função auxiliar, não é a função principal de ser escrivão. Então, vai ter uma operação. Não. Tem policial penal indo com a gente, os operacionais. E o policial penal ali dentro do presídio tem acesso a muita informação que é com o que a gente trabalha. Então, isso é um projeto antigo. Por que você acha que isso acontece? Olha só, eu vou ser sincero. Eu sou IAT, então, uma das exigências da Polícia Federal é que essa formação, esse curso de formação, seja dado por um IAT credenciado à Polícia Federal. Então, já começa daí. E nas reuniões que eu fui... Mas isso dificulta o processo? Não, não dificulta. Isso é para dar, digamos assim, legalidade, visibilidade ao processo. O processo está sendo dado por um instrutor que tem credenciamento à Polícia Federal e vai seguir exatamente tudo que a Polícia Federal determina para que esse curso seja um curso reconhecido e que o cara seja bem formado. O grande problema é o seguinte, são muito poucos os prefeitos que querem isso. Vamos imaginar o seguinte, os prefeitos tentam passar o mandato deles tentando se expor o mínimo politicamente. Você imagina um guarda municipal armado amanhã ou depois ser obrigado a intervir numa desocupação ou numa reintegração de posse ou defendendo algo que seja do patrimônio municipal, um prédio de uma invasão destruindo uma estátua, qualquer coisa desse tipo. E nessa confusão, de repente, um cara parte para cima do cara com uma faca ou até mesmo o cara tem uma arma de fogo é o cara que, hoje, o guarda municipal não tem defesa nenhuma. Aí ele vai usar arma de fogo para se defender, aí já vai ter esse mesmo idiota que fala, esses mesmos... Vai falar a mesma coisa, que o cara era um assassino, que não deveria ter nada disso, que o guarda municipal tinha que ter morrido. Você não vê, inclusive, político dizendo que a obrigação do policial ia morrer? Não. Você sabe, Paco, eu vou te falar uma coisa, eu tive a oportunidade de fazer um curso de APH tático na guarda municipal aqui do Rio de Janeiro. Sim. E eu percebi assim, o quartel-general deles ali no... Acho que eles são Cristóvão. Cara, é uma estrutura muito legal e os caras... O pessoal lá das operações... Os caras são muito bem preparados. São. Muito bem preparados. Os caras são valentes, são brabos, treinam muita arte marcial. São guerreiros. São guerreiros. Os caras são guerreiros. Treinam muita arte marcial. E o curso que eu recebi lá foi uma instrução alucinante de APH tático, você conseguir destacar sangue, balear e tal. Agora, eu vejo também, como você fala, o nosso histórico aqui no Rio de Janeiro, a gente teve... É um histórico de prefeitos de esquerda. Então, você teve o César Maia, teve o Luiz Paulo Conde, voltou o César Maia, veio o Paes. E aí o Crivella, que vai mais para o lado do Evangelho, então, assim, eu acho que realmente, até ideologicamente, eles não queriam também... Tem ideologia também, tem a coisa da exposição. Você está falando do município do Rio, mas tem um monte de outros municípios, São Gonçalo... Mas eu sei que tem municípios que tem... São Gonçalo. Não sei no estado do Rio, mas... E Itaboraí foi um que tentou implantar, o prefeito na época tentou levantar para ver como é que fazia, e quer ver outro, meu Deus... Duque de Caxias... Não conseguiram, ninguém conseguiu. Duque de Caxias, o presidente da República, fez uma doação formal de pistolas da PRF para a guarda municipal do Duque de Caxias. Ainda não implementaram, ainda não... A guarda de lá ainda não está armada, mas ela já tem arma prontas para usar. Provavelmente, o prefeito deve estar vendo alguma forma de implementar isso, deve estar enfrentando algum obstáculo, dado que quando ele, quando o presidente, teve um cerimonial para a entrega dessas armas e tal, parece que a PRF estava trocando pistolas e aquelas pistolas eles passaram para a guarda do Duque de Caxias. Acho que são as PT-100 aqui também. Pô, é nada legal, você conta, eu já vi um milhão de vezes o guarda municipal levando... Inclusive, eu tenho um amigo que foi, tomou um tiro no pescoço no Maitá, o cara abordou ele com a filha no banco de trás e o cara entregou tudo e mesmo assim o moleque deu um tiro no pescoço desse meu colega. Guarda municipal? Não, não, o bandido deu um tiro no pescoço e quem pegou... Não, não, esse meu amigo era a PI, o cara cidadão normal. Ah, sim. Quem pegou, quem pegou o bandido que atirou foi a guarda municipal que perseguiu o cara, perseguiu o cara, perseguiu sem arma e quando viu, perseguiu até encontrar um carro da PM para pegar apoio, mas assim, a valentia dos caras e os caras foram atrás, entendeu, do cara e conseguiram prender o cara. Para você ver, por exemplo, numa situação como essa, é louvável a atitude que eles tiveram, demonstração realmente de coragem, merecia uma moção de bravura, porque você, pensa bem, você partir para cima de um sujeito armado e você não está armado, vamos supor que lá na frente o cara parasse o carro, desembarcasse rapidamente e abrisse fogo contra o carro da PM, eles vão fazer o quê? Eles vão ter que passar direto. Eles não vão poder parar, não vão poder, digamos assim, devolver o fogo à altura. Então, cara, você vê que eles contaram também com um pouco de sorte, a bravura vale a pena, mas é aquela situação, eles se arriscaram demais, na minha opinião. De repente, seguiam um pouco mais de longe, eu não sei se eles colaram no carro, mas de repente, como você falou, eles pediram um auxílio e tal, de repente, se o cara parasse, se o cara ia parar antes também, para evitar de... Mas... Não, mas só deles virem atrás... Só dessa disposição, né? Nesse caso, existiria uma inexigibilidade dessa conduta. Não tem como. Você não pode falar, eu não fui atrás, porque como é que eu ia fazer os caras armados? E eles foram, então, assim, eu apoio. que eu ia fazer o que eu ia fazer o que eu ia fazer ... A CIDADE NO BRASIL